Estes três jovens foram presos no fim da tarde de ontem no Beco São Barnabé, no bairro São Mateus. A polícia militar realizava rondas e quando avistou os suspeitos, eles entraram em algumas kitnets. Realizamos abordagem nos mesmos e durante a busca encontramos no primeiro momento uma pequena porção de entorpecente, depois encontramos mais aquelas porções menores de substância análoga à pasta base de cocaína e posteriormente encontramos aquela porção um pouco maior de maconha e esses R$ 633 em dinheiro trocado. Dois deles possuem passagens, nenhum dos três quiseram assumir a autoria da droga. E qual é o teu envolvimento então? Eu estava arrumando minha moto lá, eles foram lá, acharam na casa dele. Mas você conhece ele ou o senhor estava lá à toa? Não, eu estava na minha casa, era na kitnet lá, ué. Não tem nada a ver, não tem passagens? Não. Nunca passou por aqui. E usa droga? Não uso mais não. Usar a vez, usuário? Não falar nada não, irmão. Estou de burra. Você é usuário então? Eu não. Não? E esse dinheiro é resultado do gás? É meu, é meu. Trabalho, eu trabalho, velho. Trabalho no quê? Trabalho na Uninorte. Mas a droga é de quem? Ah, não sabia da arma. Estava ali com vocês? É. É? Quer dizer nada mesmo. De celulares? Ah, celular é meu. Já para a polícia, eles disseram que estavam apenas consertando uma motocicleta e que não possuem envolvimento com o tráfico e que o dinheiro seria fruto do trabalho de um deles em uma empresa. A princípio, vamos encaminhar esses indícios que a gente tem de materialidade desse tráfico de entorpecentes, entre aspas, e vamos ver o que a autoridade policial pode reunir no inquérito para estar imputando a eles aí a respectiva culpabilidade de cada um. Essa droga estava onde? Então, parte do entorpecente, o entorpecente menor e a caixa de fósforo, é um local onde é uma kitnet. Essa, a maconha menor e as petecas de pasta base estavam numa kitnet à esquerda. E o restante do entorpecente e o dinheiro estavam numa kitnet aos fundos. Aí, cada um deles mora em uma delas, né? Então, nesse sentido, a gente separou certinho no BO ali, depois vocês dão uma lida, vai ficar bem explicadinho. E eles o ligaram para a polícia? A princípio, falam que haviam encostado no local só para fazer uma, dar uma, eles falaram que iam dar só uma arrumada numa motocicleta que eles estavam no local. Checamos a motocicleta e comprovamos que ela estava com o licenciamento vencido, em virtude disso a gente realizou a apreensão da mesa e encaminhamos para o Detran. E durante essa busca, a gente acabou encontrando o entorpecente, eles falam que é apenas para uso, mas a gente não tem como aferir isso aí, então a gente encaminha para a autoridade policial. O rapaz aqui disse que é o salário dele que ele recebeu, né? Então, isso aí cabe a ele estar provando, né? Se realmente ele recebeu esse dinheiro em virtude do salário, né? Até mesmo porque a gente não consegue ver, toda vez a gente vê esse pessoal sempre parado por lá, não vê trabalhando, então como que tem tudo esse dinheiro, né? Tem droga pelo local. Todos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, onde terão que prestar esclarecimentos ao delegado.